O chão é muito bom pra você. Eu ia acordar os pedaços. Eu ia acordar os pedaços. Agora eu vou pegar... Eu ia acordar os pedaços. O que foi que eu ia fazer? Eu ia acordar os pedaços. Eu ia acordar os pedaços. Eu ia acordar os pedaços. Eu ia acordar os pedaços da roda, mano. E o doutor é que a cabeça. Eu ia acordar os pedaços. Mas não, o mundo... Depois de que eles e a bola, não vão passar a maior parte do pedaço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.